O interior do Brasil é a nova bola da Vendes. Enquanto tem muita empresa trabalhando para crescer seus negócios nas capitais e criar um ambiente cada vez mais competitivo, as cidades do interior do Brasil estão abertas para novos negócios. Então, empreender com uma franquia barata e lucrativa que você vai poder trabalhar da sua casa numa cidade de interior e ter aquela qualidade de vida que você sempre sonhou, pode ser uma opção bastante interessante. É exatamente isso que a gente vai ver nesse vídeo. Trouxe aqui 5 franquias baratas para você investir em cidades de interior. Editor, roda a vinheta aí, por favor. Fala, players! Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo desse canal que é o maior canal de franquias e negócios em plenarismo que existe no planeta Terra. Meu nome é Rafael Matos, eu sou o host nesse canal e eu produzo aqui, galera, conteúdo há 7 anos. A gente já está com quase 350 mil inscritos aqui. Então, se você caiu de paraquedas, mas gosta muito desse universo de empreendedorismo, de franquias, de renda extra, de ganhar dinheiro, você precisa clicar nesse botão e começar a me seguir. No vídeo de hoje, eu selecionei as 5 melhores franquias baratas de todas para você investir em cidades de interior, cidades pequenas, cidades de 20, 30, 40, 100 mil habitantes, mas cidades que você vai conseguir botar um negócio para rodar, sem precisar ficar montando loja, sem você precisar ficar investindo muita grana. Eu selecionei aqui negócios home-based, é isso mesmo. O negócio você vai trabalhar da sua própria casa e muitas vezes na rua, fazendo alguma entrega de algum serviço, mas cara, com investimento super baixo, inicialmente falando. Tem franquia aqui de 2.500 reais, né? E também com custo operacional baixo, custo fixo basicamente zerado, porque você não vai precisar contratar funcionários. Então, presta muita atenção, porque essa lista aqui está animal. Curte logo esse vídeo, se você já curtiu essa ideia. E se você não mora em cidade de interior, mas mesmo assim quer ir para o interior para ter mais qualidade de vida, afinal, 46% dos jovens brasileiros dizem preferir morar em cidades mais tranquilas e ir para o interior para poder, sei lá, para poder criar seus filhos com mais tranquilidade, com mais segurança, fugir do trânsito dessas cidades loucas aí como São Paulo e viver num ambiente mais saudável de forma geral. Então, se você se encaixa nessa mentalidade, cara, esse vídeo foi perfeito aqui para você. E tem um outro dado que me assusta muito, que é que quase 90% dos municípios do Brasil são municípios de cidades, né? De abaixo de 50 mil habitantes. Ou seja, cara, 90% das cidades brasileiras têm menos de 50 mil habitantes que vivem naquela cidade. E, obviamente, todas essas estão em interior. E tem muito potencial para negócios começarem a ser explorados lá. E nada melhor do que você levar uma franquia, que já é um negócio estruturado, já vai te dar toda uma retaguarda por trás, já tem uma marca que te ajuda muito a fazer marketing, já tem todo um suporte que vai te ajudar, cara, desde o treinamento até os usamentos do teu negócio, para tu sair de lá com sucesso garantido. Afinal, o índice de mortalidade de franquias é infinitamente menor do que o índice de mortalidade de negócios independentes. Mas é claro que existe o risco. Quando eu falo sucesso garantido, é entre astas, né, galera? Não existe nunca sucesso garantido no empreendedorismo. Mas vamos nessa para o que interessa, porque eu sei que você está esperando. Eu vou trazer cinco franquias e para cada uma delas eu vou trazer informação de investimento, de faturamento, como o negócio funciona. E o link de cada uma delas na descrição do vídeo, caso você queira se cadastrar diretamente, entrar em contato com eles, mandar o seu e-mail para receber todo o material da franquia. Vamos nessa? A mais barata eu deixei com o final. Então mesmo que você goste dessa primeira ou da segunda, fica até o fim para você ver realmente todas as franquias que eu vou apresentar nesse vídeo. A primeira franquia trabalha com um tipo de serviço multibilionário. Sabia que o mercado de seguros no Brasil movimenta mais de 300 bilhões de reais? Cara, essa aqui é uma fatia gigante de um mercado que você pode começar a explorar tendo uma franquia de seguros como o da Seguralta, uma das franquias líderes desse segmento aqui no Brasil. Permite com que você, que não seja um corretor de seguros, nunca tenha vendido seguros na vida, não tenha nem uma SUSEP, que é a inscrição oficial para você poder vender seguros por aí, possa trabalhar com esse tipo de negócio. Vendendo seguro de todos os tipos. Seguro de automóvel, seguro de saúde, seguro de vida, seguro de casa, seguro contra incêndio, seguro de qualquer coisa. Gente, olha, o mercado de seguros é muito grande, mas ainda assim no Brasil tem muito espaço para ele ser ainda mais trabalhado. Apenas 20% da população brasileira tem alguma espécie de seguro, olha só. Ou seja, até os seguros obrigatórios, como o seguro de automóvel, seguro de moto, ou qualquer outro seguro desses, que não é necessariamente obrigatório, mas é importantíssimo a gente ter, a maioria dos brasileiros não tem. O que significa ser uma baita de oportunidade para você aderir a uma franquia desse segmento e começar a oferecer seguros para, primeiro, os seus amigos, pessoas que você se relaciona, seus familiares, e a partir daí começar a fazer um trabalho de divulgação, mais de indicação, boca a boca, fazer anúncios locais, participar de algum evento local para você poder fazer esse trabalho de divulgação e poder vender bastante seguro. E cada seguro que você vende, você ganha uma baita de uma comissão, tá? Que vai variar aí entre 15 a 30, 30 e poucos por cento de cada venda que você realiza. Olha que legal. O investimento inicial para você entrar nessa franquia da Segura Alta é de R$36.500. Aqui já contempla todo o custo de treinamento que você vai ter, a taxa de franquia e basicamente isso, que não é um negócio de produto e não é um negócio que você precisa investir em loja nenhum. O faturamento desse negócio vai variar muito, porque é você basicamente botando para fora essa sua vontade, esse seu empenho de vender. É um trabalho meramente comercial. Então quanto mais você vende, mais você ganha. Mas claro que com todo o suporte que a franquiadora vai te dar, com toda a marca que já existe, que realmente traz credibilidade para a tua venda, você consegue facilitar ainda mais o trabalho de você captar novos clientes. Então vai variar muito o faturamento e consequentemente o retorno de investimento, que pode acontecer entre 12 a 24 meses. Legal, né? Vamos lá para a segunda franquia aqui. E essa aqui é um pouco diferente de todas as que eu vou falar aqui nesse vídeo, porque ela é a única franquia de produto, que de fato tem um produto tangível no qual você vende. Na maioria das vezes, para ser um investimento baixo, você vai acabar atuando com o serviço, porque você não precisa ter que investir em alto volume de estoque ou em alguma loja para você poder botar seus produtos à venda. Mas a franquia da Love Gifts, que é uma franquia de presentes, tipo a Imaginário, sabe? Aqueles tipos de presentes criativos, presentes que a gente sempre busca em datas comemorativas, como o dia das mães, do pais, dos namorados, dia dos avós. Qualquer tipo de data comemorativa dessa, a gente sempre cai no Imaginário da vida. Mas a Imaginário não tem muito concorrente por aí, e exatamente esse é o caminho que a Love Gifts está trilhando, com mais de 50 franquias já espalhadas em 5 estados brasileiros, e que conta com a seleção de mais de 2 mil produtos super interessantes para você poder vender nesse modelo aí barato, que é o modelo home-based. Porque eles também têm um modelo de lojinha, tá? Mas como eles queriam viabilizar o máximo possível a operação de um micro franqueado, eles trouxeram o modelo home-based, onde você basicamente tem um catálogo virtual para você fazer essa venda diretamente para os clientes da sua cidade sem obrigação de manter estoque, tá? E essa aqui acabou sendo a grande sacada da Love Gifts para fazer com que o investimento inicial dessa franquia parta de 25 mil reais. Mas você deve estar se perguntando, cara, como eu não tenho estoque, como é que eu vou poder vender, né? Cara, o sistema deles já funciona para que os produtos sejam repostos de acordo com a demanda. Então, quando cada venda for realizada, o próprio fornecedor, ele é contactado, o fornecedor homologado, ele faz a venda diretamente para o cliente. Você não precisa tocar praticamente estoque nenhum. Mas claro, se você quiser ter um showroom para você, então nesse modelo home-based, com investimento de 25 mil e 500 reais, o faturamento médio, para quem já está ali na ativa, vendendo bem, é de 15 mil reais. E claro que como você vende produto, tem um alto valor aí de custo por trás que essa acaba não sendo de fato a sua rentabilidade. Você vai ter uma rentabilidade de média de 20, 25%, ou seja, botar ali no bolso uns 3 mil reais por mês nesse modelo, que é bem legal. Fazendo você tirar o teu payback, que é o retorno do investimento entre 12 a 18 meses. A terceira franquia, nessa ordem, da mais cara para a mais barata, é uma franquia nova, mas que está dentro de um mercado ultra mega promissor. O nome dela é Saúde TV, e ela é basicamente a única franquia de TV corporativa. Trabalha com publicidade em TVs de clínicas da área de saúde da sua cidade. É um modelo super inovador e ganha-ganha para todos os lados. Eu vou te explicar mais ou menos como é que funciona. Imagina você tendo uma rede de TV na sua cidade. Sabe como é que a TV ganha dinheiro? Adivinha? Com publicidade, exatamente. E as clínicas odontológicas, as clínicas da área de saúde, os hospitais, qualquer tipo de consultório que existe na sua cidade, que mesmo na cidade interior, imagina que tenha vários, deve ter alguma TV lá na sala de espera, né? Para que o paciente, enquanto está esperando ali entre 30 e 40 minutos para ser atendido, ele fica assistindo alguma coisa. A sacada da Saúde TV é fazer com que, em vez de esse paciente estar assistindo um canal de TV aberto, ele pode assistir um canal próprio, que é exatamente a Saúde TV, onde terão conteúdos voltados justamente para essa consciência das melhores práticas de saúde, ou seja, muito conteúdo relevante para ele ali, que vai ajudar a própria clínica a poder vender mais algum produto, algum serviço, e deixar os seus pacientes mais educados com vários tipos de conteúdos relevantes. A grande sacada é que, além desses conteúdos, vão passar publicidade. Publicidade de negócios locais, que é aí onde entra o franqueado na sacada, depois que o franqueado, ele bota um box, que é um aparelho que vai conectar na TV local, daquela clínica, hospital, que pode ir também para academia, consultório, laboratório, diversos outros pontos desses, cobrando um plano de assinatura bem baixinho para essas clínicas, ou até mesmo, às vezes, de graça, porque o valor mesmo da rentabilidade desse negócio não está no quanto a clínica vai pagar por mês, uma mexaria, mas sim na publicidade, que esse franqueado, depois que plugar esses pontos, esses terminais que eles chamam, em diversos lugares, poder vender como mídia para outros negócios da região, que já fazem alguma espécie de publicidade, já faz profleto, já faz um outdoor, já até contrata rádio ou TV, mas seria muito melhor fazer de forma segmentada e com muito menos investimento, estando no horário nobre das melhores e mais espalhadas clínicas da cidade. Detalhe, tá? A publicidade não é só vendida, direto do franqueado para os negócios locais, e ser da franqueadora, que já trabalha com o ramo de publicidade há muitos anos, fechando grandes negociações regionais, nacionais, com grandes empresas, e que ao poder veicular aquelas grandes mídias nas TVs desses franqueados, o próprio franqueado também vai ganhar uma participação desse valor, sem precisar fazer mais nada, galera. E detalhe, a franqueadora também tem todo um trabalho de criar esse material visual, os vídeos dos anúncios e de todo o conteúdo que é passado diariamente nessas TVs. Viu só? O modelo completamente ganha-ganha. Agora, deixa eu falar um pouquinho como é que funciona a questão dos valores, né? Para você se tornar um franqueado da Saúde TV, você vai investir apenas R$ 8.500. Você vai receber dentro desse valor um kit aí com fardamento, e até com algumas caixinhas, aparelhinhos de TV, para você já conectar nos seus primeiros clientes, e poder fazer depois novos pedidos na medida que você for fazendo várias ativações. E detalhe, tá? Como o negócio é home-based, você não vai ter praticamente custo nenhum, além de um custo fixozinho ali pequenininho, que é de uma taxa de publicidade que eles cobram de R$ 150 e ponto. O resto é um percentual de faturamento, que vai ser a título de royalties, que quando você começar a faturar, você vai repassando para a franqueadora. E chegando agora na parte mais atrativa, a rentabilidade que essa franquia te traz é de 70%. Ou seja, a cada R$ 10 mil que você faturar, você vai ter no bolso R$ 7 mil livre só para você. O payback previsto desse negócio está para acontecer entre 3 a 5 meses. Incrível, né? Vamos agora sacar a quarta e penúltima franquia desse vídeo. E essa aqui eu sou suspeito para falar, mas eu preciso falar dela para você. É a Premia Pão, uma das primeiras franquias que eu fundei há oito anos atrás. A gente foi para o Shark Tank Brasil 2017. Fomos mentorados pelos maiores programas de mentoria do Brasil, como o da Endeavor. Saímos na Pequenas Empresas e Grandes Negócios e somos a melhor franquia desse segmento, a mais premiada do Brasil e a vice-campeã das melhores franquias pela BF na categoria Sênior desse ano. Ou seja, todas as franquias canceladas pela BF na categoria Sênior, onde tem milhares de franquias lá. A gente ficou em segundo lugar por trazer um modelo de negócio outra mega inovador que traz resultado para esse franqueado e com consistência a longo prazo. A Premia Pão, para quem não conhece, é um modelo de negócio de publicidade premiada no saquinho de pão. A gente transformou aquele saco de pão pardo, branco, que você leva da padaria para casa em um veículo de mídia inovador, diferente, porque não existe nada igual por aí. Interativo, porque o cliente, que é o consumidor final, que compra o pãozinho e leva para casa, ele recebe um saquinho cheio de comunicação, cheio de descontos locais e uma premiação que a franqueadora banca, como, por exemplo, a de um carro popular que a gente já deu para alguém que pegou um saquinho, digitou o código do nosso aplicativo, concorreu e ganhou esse grande prêmio. Uma mídia barata, porque além dela poder ser rateada no saquinho com vários outros negócios locais, ela tem uma distribuição gratuita. A padaria recebe de graça os saquinhos e distribui para os seus consumidores diariamente de forma massiva. Você não precisa ter que, por exemplo, com um conflito e pagar para a gráfica, pagar para alguém distribuir e pagar para alguém monitorar. Na primeira ponta, você não precisa fazer isso e você tem uma mídia de alto impacto. Em cada tiragem que a gente faz, que é entre 10, 20 a 30 mil saquinhos, milhares de pessoas são impactadas naquela região ali, no intervalo curto de tempo, entre 30 a 40 dias. Ou seja, para negócios locais que querem diversificar seu investimento em mídia, uma mídia barata, assertiva, que entra na casa do cliente, que traz uma premiação por trás e que também traz fluxo de gente para as suas lojas, porque a gente estimula cada vez mais os anunciantes a trabalharem com um voucher de desconto, com algum sorteio local, recortando ali parte do saquinho e levando aquele recorte para uma urna local, que vai estar na unidade. E tem muita grande marca que já fez esse trabalho com a gente e já validou. Temos muitos depoimentos como o da Hering, como o da Brasil Cacau, a Claro, a Bung, a Seara, enfim, e diversas outras grandes empresas que já tiveram retorno dessa mídia e hoje indicam para muita empresa por aí. Agora, o modelo de negócio para o franqueado, ele é muito parecido com o modelo de negócio da Saúde TV. O franqueado trabalha de casa. Ele basicamente, primeiro, ele ativa as padarias da sua região em cidades de interior, cara. Se você tiver 10 padarias, 15 padarias, você já começa a ter uma rede de parceiros bem interessante e que depois que você tem esse contrato firmado, que não tem compromisso nenhum com as padarias, você começa a fazer o trabalho de captar anunciantes locais. A franqueadora toma conta de todo esse treinamento. Se você nunca vendeu antes, você não sabe trabalhar com marketing antes, a franqueadora te ensina, ela te incuba, ela realiza todo o trabalho de back-office para te entregar o melhor suporte, a melhor estrutura possível para você ter resultados incríveis como o do franqueado Gilcemi Pereira que faturou em um ano mais de 1 milhão de reais e que realizou os maiores sonhos da sua vida. Que era, primeiro, se casar e, segundo, ter filho. Ele estava na terceira tentativa de fazer inseminação artificial, galera. Você sabe o quanto é caro fazer inseminação. Depois ele conseguiu e a filha dele nasceu, que é a Gigi, ele tatuou a marca da Primavera Pão no braço. E é exatamente através desse tipo de impacto e propósito que a Primavera Pão busca realmente transformar vidas de vários franqueados aí de todo o Brasil. Então, se você está interessado em levar uma franquia da Primavera Pão para a sua cidade, o investimento é a partir de 8 mil reais e a margem de lucro também é bastante alta. Em cada venda que você faz, você basicamente tem uma margem de 50%. E a média de cada faturamento desse em uma tiragem onde você fecha um saquinho com um ou mais anunciantes entre 17 a 20 mil reais. Ou seja, você pode botar no bolso tranquilamente a partir de 8 mil reais por mês com esse negócio. Vou deixar, obviamente, como todas as marcas aqui que eu falei, os detalhes dessas informações e o link para você se cadastrar aqui na descrição desse vídeo. Agora vamos para a última e mais barata franquia dessa lixa. O nome dela se chama Gigatron. Como o próprio nome já chama a atenção de uma parada tecnológica exatamente esse segmento que a Gigatron Franchising está inserida no segmento de tecnologia, segmento de software, segmento de TI. Você, como franqueado da Gigatron, você praticamente vende solução de software de gestão para diversos negócios da sua região. E o foco não está só no pequenininho, não, tá? Você pode vender esse sistema para negócios pequenos, médios, ou até mesmo negócios de grande porte. E numa era onde a tecnologia está cada vez mais presente na gestão dos negócios, os empreendedores já perceberam que tendo sistemas que automatizam tarefas repetitivas, que tem um bom controle de estoque, tudo em sistema, que faz emissão de nota fiscal e toda a gestão financeira em um lugar só, facilita, cara, mil vezes. Em vez de ter que ficar fazendo diversas planilhas ou até mesmo pior, né? Ficar anotando tudo ali no papelzinho, cara. Aquilo que você não consegue medir, você não pode melhorar. Então, exatamente com essa visão que a Gigatron entra no mercado e o franqueado, ele basicamente é esse consultor comercial que vai ajudar as empresas a implantarem sistemas e ganhar um percentual relevante em toda a transação que acontece entre o cliente final e o sistema que ele está contratando. E sim, você deve ter visto a chamada aí nesse vídeo, essa é a franquia que o investimento é a partir de R$2.500,00. Mas ela pode subir até R$20.500,00. Vai depender de alguns fatores, como por exemplo o tamanho da região que você escolher e que, claro, dependendo do portfólio de clientes que você aderiu, que o faturamento vai ser variado. Tem gente que fatura R$5.000,00, R$9.000,00, e que bota basicamente todo esse valor no bolso, tá? Sendo o lucro da comissão de toda a venda e recorrência que você fizer com a franquia da Gigatron. Então é isso, senhoras e senhores. Chegamos no finalzíssimo desse vídeo. Você que mora na cidade de interior ou quer se mudar para o interior e quer investir em um negócio mais seguro, que tenha uma franqueadora séria por trás, com uma marca forte, com uma estrutura de suporte forte para fazer com que essa tua empreitada tenha o risco mais calculado, a franquia é de fato o caminho. Eu te dei aqui cinco grandes opções. então escolhe uma delas, aquela que faz mais sentido para ti, aquela que brilhou mais teu olho, aquela que você viu mais oportunidade de trabalhar dentro do teu mercado e cai para dentro que eu tenho certeza que vai dar certo. Te encontro no próximo vídeo, play, e como sempre, um grande abraço e até mais. tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.